E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Está em franco andamento, algo muito parecido com uma mega operação abafa. O movimento passa por intervenções em órgãos estratégicos, como Receita Federal, Polícia Federal e COAF. Inclui a sucessão na Procuradoria-Geral da República. Envolve, de resto, investidas legislativas, como a recém-aprovada Lei de Abuso de Autoridade, pendente de sanção presidencial. Um dos aspectos mais incômodos do abafa é o comportamento de Jair Bolsonaro. Eleito como solução por mais de 57 milhões de eleitores, o capitão tornou-se parte do problema. Atua movido pelo interesse pessoal e dos filhos. As conveniências do filho 01 conduziram Bolsonaro para um cerco ao COAF e à Receita, numa parceria tóxica com o presidente do Supremo, Dias Toffoli. As circunstâncias do filho 03 empurraram Bolsonaro para um balcão, onde a cadeira de embaixador em Washington é trocada por favores variados, inclusive a eventual sanção de artigos radioativos da Lei de Abuso de Autoridade. Alega-se ao redor do presidente que não há nada de anormal no fato de Bolsonaro querer premiar um filho, nomear auditores e delegados de quarto ou quinto escalão. O diabo é que em política nada é uma palavra que pode ultrapassar tudo. Vai ficando difícil para Bolsonaro manter a pose. Mantida a lealdade do presidente da República à sua dinastia em detrimento dos interesses republicanos, será preciso começar a chamar o fenômeno pelo nome. Estelionato eleitoral. Bolsonaro elegeu-se enrolado nas bandeiras da ética e da meritocracia. Está entregando outro tipo de mercadoria. Boa noite. Boa noite. Boa noite.